Rapaziada do canal! Ei! Pão, 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 pão Na moral, hein Agora fugiu, rapaziada Ei! Júlio Pistoloco Na moral, sabe que comigo É sequência de pipoco Vou dar o troco Pra quem me revida E não adianta, né meu truta inimiga Que não dá Para colar, pra se entregar, pra se intimidar Comigo Só uma bala na sua testa Por isso que os moleque Vai fazendo um improviso Vagabundo se incomode até detesta Mas Independente disso Júlio vai fazendo no capricho O serviço Matando todos esses lixos Me chamam de bicho Enquanto eu jogo no jogo do bicho Cobra, jacaré Cachorro, leão Eu vou seguindo na improvisação Ae! Meu parceiro sabe que O Júlio é aquilo Tranquilo Parado, dando bote de crocodilo Ae! Comecei errado Mas ai Não vou me perder No rap bem Improvisado Vem comigo Que a história só começa E do avião Júlio vai que vai E se arremessa Ae! Tranquilidade, né mano? Vem que o moleque Joga improvisando Rapaziada na moral Não pode escrever Dá o like Se inscreve no canal Ei! Dropei Meu que chute Mas cê tá ciente Que agora eu vou atrás de loot Vou cair aqui na varanda Bota a cara se tentar Se eu tiver de mira nem adianta Ou se tiver no ferro No osso da AK Segura o record E bota a bala pra cantar Quero uma arma SK-12 é o que há Quem botar a cara Vou botar pra chorar Na moral Não! Pula não! Morreu! Caralho! Tô jogando em primeira por que mano? Eu aqui porra! Eu aqui porra! Sou eu! Sou eu hein porra! Carrega! Cada sangue aqui é pouco! Prum! Eita porra! Tô aqui gatão! E aí! Cadê você? Prum! 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 Vamo pra cima rapaziada! Vamo pra cima! Nós que taí! É isso aí! É a dose de adrenalina! Ih! Acabou nem nenhum viu! Pra chorar! Prum! 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 Porra, mano na moral Jabutijo, bati, tentou Mas é pra somar Aê, rapaz Julio é pica aí Cê tá ciente que pior que tá no fica Pique tiririca Cê bota a cara, se estrepa Caralho aqui Aqui o gatinho Tira uma foto, papo reto Uuuuh, 98 E aí, meu mano, desse cara Quase que eu fiz um biscoito Mano, eu tô cheio de fome E o que que é isso? Falei de biscoito e eu falo nisso Vem aqui Hum, essa aqui vai ser a próxima Tomei uma adrenalina azada Aqui como? No aço O que esse gatinho tem pra gente, pessoal? Punho Pô, vou ter que largar a cara, entendeu? Toma, receba Toma, toma, toma Pronto Pô, não tem uma mira, gatinho E ai, pica Pica E ai, pica Quê, pica E ai, pica Caralho Vini Caralho, to com bala pra caralho Porra, faltou uma mira né mano Já vai pra 98 enquanto não tem Será que tem alguém aqui? Meteu o pé dessa porra rapaziada Daqui a pouco bora ta um defunto ai Que bem que eu to safe né Vamo atras de um airdrop Ae, demoro nem quero ibope Só quero deixar os inimigos em choque Se tentar vai ganhar um block Balançando a cabeça, sem mexer o pescoço Antes que cê se esqueça, Júlio vai fazer esses caras jo- Opa gatinho Olha que bonitinho gente Queima Caralho mané Puta que pariu cara Como é que eu morro pro cara filha da puta desse mané